Eu adoro essa parte, a luz vai se apagando devagarzinho, o mundo lá fora vai se apagando devagarzinho, os olhos da gente vão se abrindo, daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui, a gente vai conhecer um monte de pessoas novas, um monte de problemas que a gente não pode resolver, que só eles podem, vamos ver como e quando está começando. O filme é Lisbela e o Prisioneiro e as músicas que vocês vão ouvir agora fazem parte da trilha do filme.